Gente, olha a minha companhia aqui, ó, a Polo. A Polo já tá com a barriga cheia, já tomou o cafézinho da tarde. Porque ele toma leite, gente, ele toma leite de bolo, pão de queijo. Ele, quando ele vê assim, tá a hora, ele fica no portão de casa, ó. Tá aí, a Polo. Sabe por que ele tá aqui, em redor de mim? Porque meu marido não tá aí, ele é meu guardião. Onde eu tô, ele tá. Né, moizão? Porque a mãezinha rana pagaria, compra pão de queijo pra ele. Ele gosta de um pão de queijo. Gente, pode tomar pão de queijo pra ele, porque ele gosta, viu? Ele é um pão de queijo, ele comeu um pedaço de bolo. A Polo gosta dessas coisas. A Polo, a Polo é chique demais, né, mozão? Ele é uma coxinha também, gosta de coxinha também. Eu não sei que ração ele vai comer, não. Porque ele acostumou a comer essas coisas. A Polo não quer nem saber de ração. Mas se tiver alguma ração que esse cachorro come, Me indica que eu vou comprar. Tá bom.